Oi gente, vou fazer fígado. Eu vi lá no açougue. Fiquei com uma vontade de comer. Então vou fazer o tipo mais isca. Ainda é muito pra mim pedir meio quilo, mas ainda é muito pra mim. Então vou fazer assim tanto e congelar o outro. Música... Pessoal, vou ressuscitar esse arroz aqui agora. E vou fazer também esse alface, esse tomate. Gente, eu comprei já tem uma semana e pouco. Lembra? Aquele tomatão, ó. Então vou lavar, higienizar e preparar. E aqui no arroz, gente, eu tenho essa sobra de arroz que eu vou aquecer. Tenho esse tanto aqui de frio, espicadinho, que eu ia fazer uma outra receita, acabei não fazendo. E também, e tenho também feijão que eu tinha congelado, congelado não, tava na geladeira, aquele feijãozinho que eu fiz. Eu vou esquentar também ele aqui no micro-ondas. Música... 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 Bom, pessoal, aqui tá o nosso arrozinho ressuscitado, pronto. Com o que eu tinha aqui na minha geladeira, ó. Fiz com a sobrinha de arroz e tá pronto. Olha que delícia! Bom, pessoal, me deu vontade de comer cebola frita. Então vamos fazer aqui. Vou tirar as rodelas, passar pela farinha, que eu vou temperar com um pouco de maisena, olha aqui, ó. E na farinha de rosca, eu vou temperar com um pouco de queijo ralado e o ovo, que eu vou bater, temperar só com sal, tá bom? E, gente, não é só cebola frita, é cebola empanada frita. Música... Música... Obrigado. Pessoal, aqui enquanto eu vou fritar, também já vou preparar a nossa carne. Pessoal, aqui enquanto eu vou fritar. Pessoal, aqui para a nossa salada. Com aquelas sobras da cebola, coloquei aqui, vou temperar e prontinho, gente. Pessoal, aqui enquanto eu vou fritar. Pessoal, aqui enquanto eu vou fritar. Bom, pessoal, esse foi mais um almocinho comigo. Espero que vocês tenham gostado das ideias aqui que eu passei, com o que a gente tem em casa, né? Muito boa, gente. Você viu coisa simples? Façam aí, tá? Que Deus nos abençoe para que tenha sempre na nossa mesa e dos nossos familiares, né? Obrigada pelo carinho de vocês por mais esse vlog. Tô comendo, gente. Peraí, deixa eu engolir. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? Por assistirem mais esse vlog. Obrigada, fiquem com Deus que agora eu vou almoçar, jantar, porque são 5 horas já da tarde. Como eu só faço mais refeição por dia, esse é o meu horário. Obrigada, gente. Tchau, queridos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto